E o homem de confiança de Tite deu uma resposta inacreditável no tribunal que até a juíza ficou chocada. Televisão espanhola divulgou o vazamento do primeiro depoimento de Daniel Alves. Nosso querido Daniel alegou que estava bêbado e não se lembra de nada do que aconteceu na boate em Barcelona, onde teria ocorrido o delito de domínio público do qual está respondendo na justiça. O brasileiro segue preso preventivamente após a denúncia feita por uma jovem de 23 anos e imagens do circuito interno da danceteria atestaram sua versão. Segundo a rede de televisão Telecinco, Daniel Alves disse para sua mulher, a modelo Joana Sands, que não se lembra de nada do que aconteceu na boate. O jogador alegou que estava embriagado na noite em que estava na casa noturna e teria tido relações com uma jovem de 23 anos dentro de um banheiro da área VIP. A definição sobre a permanência ou não de Daniel Alves à prisão era esperada para quinta-feira passada e foi adiada pela justiça de Barcelona. Será que o jogador está mesmo dizendo a verdade?